A diferença é a só que a sorteira no seu pé, ele joga a mão assim que mais bagulhou quem vai aqui vai ver suas bebidas e que a gente já sofreu de amor mas tem que a gente já deu uma foto por cima hoje a grisa que se chorou eu quero que continue na minha graça a minha graça a minha graça a minha graça anacrinha bota na segunda-feira pares e indones na barato tenta pra guardar os trancos me deixar não tem mais todo dia roque a dopera roque a dopera A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.